E as principais centrais sindicais da Argentina fazem hoje a quarta greve geral contra a política econômica do presidente Maurício Macri. Os efeitos dessa paralisação também são sentidos aqui no Brasil. De São Paulo, Anny Zanetti explica pra gente. Bom dia, Anny. Bom dia, Luciana. A você e a todos. Quem tinha voo marcado pra Argentina hoje vai precisar esperar. Só no aeroporto internacional de Guarulhos, o maior do país, 12 voos que estavam previstos pra hoje precisaram ser cancelados. Mas a situação se repete em todos os aeroportos aqui do país. Isso porque lá na Argentina os aeroportos estão paralisados por causa da greve geral que também atinge transportes públicos, bancos e outros serviços. A paralisação é um protesto contra os cortes em investimentos que o presidente Macri fez para obter uma linha de crédito de 50 bilhões de dólares. Isso tudo do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Desse total, 15 bilhões de dólares já foram utilizados. O restante seria liberado a cada três meses, sempre e quando a Argentina cumprisse as metas acordadas e que agora estão sendo revisadas. O pedido de renegociação foi feito depois de a Argentina sofrer uma segunda corrida cambial em agosto, que o governo atribuiu a desconfiança dos mercados sobre a capacidade do país de honrar os compromissos no próximo ano. Desde o início deste ano, o peso argentino perdeu metade do seu valor. A inflação prevista para 2018 é de 42% e o país está em recessão. Luciana. Obrigada, Ania.